E um volta pra mim, vira com os que eu te amo, são verdade Para meu DJ, você tá assistindo a fórmula DJ Ives Bom dia, meus amazinhos, e aí como vocês estão? Gente, eu ontem falei, ai vou dormir mais cedo, quem disse? Fui dormir super tarde, hoje eu acordei um pouquinho tarde também Eu me permiti, sabe? Acordei umas nove, porque eu tava muito cansadinha, né? Esses dias foram dias intensos, que eu amo, mas depois a gente precisa dar uma descansada Mas descansei bastante Acordei super animada, vou tomar cafezinho e depois vou treinar Começar o dia treinando, gente, eu até não treinei E esses dias, na verdade, eu não treinei E tô sentindo muita falta, quando eu começo meu dia treinando, meu dia é outro Enfim, meus amores, façam alguma coisa também Vamos fazer um exercício Vamos fazer qualquer coisa pra começar o dia daquele jeito Começar não, já são 10h20, mas tipo Enfim, né? Vocês entenderam pra começar o dia com aquela energia Que ainda não começou o dia, mas quem já começou, tá top, entendeu? Não importa, tá bem, tá feliz Eu, particularmente, quando eu começo meu dia já, tipo, fazendo exercício Meu dia flui muito mais, entendeu? Enfim, tomar vergonha na cara e voltar aos treinos, né? Até porque eu quero motivar vocês também, que vocês falem Tô sentindo falta dos treinos, das receitinhas que você posta aqui E eu vou voltar, viu, gente? Inclusive, eu vou colocar algum... Algumas enquetes aqui pra saber o que vocês gostam mais de ver aqui Eu quero saber de vocês Pra gente trazer conteúdo, não é mesmo? Enfim, meus amores Eu tô muito ansiosa, amanhã eu vou pra um lugar Muito especial Eu tô com muita saudade E vocês amaram a última vez que eu tava lá Vocês gostaram muito de ver E vocês vão ver muita coisa Quando eu chegar lá, eu conto pra vocês Ai, pra mim é o lugar mais especial Que existe, sabe? É o lugar que eu sinto mais saudade São as pessoas que eu sinto mais saudade E a minha saudade diária, na verdade Vocês já devem saber, né? Eu dei muito spoiler Enfim, que o dia de vocês seja abençoada Do nada Que só aconteça coisas boas Não é ainda terça-feira pra vocês Eu vou tomar meu café de cem da manhã Vou treinar E aí depois do treino eu vou correr Porque eu tenho umas reuniões Tenho umas coisas de trabalho pra resolver E eu tô super animada Tenho certeza que 2021 vai ser o melhor ano das nossas vidas Tenho certeza, com fé em Deus Tô com pensamento extremamente positivo Sempre, né, gente? Porque a gente atrai o que a gente pensa Então vamos pensar positivo, não é mesmo? E eu fico... Vixe, eu tô com o início atacada Cara, eu fico assim Quando eu tô... Quando, tipo, tem um dia que não tem trabalho Alguma coisinha Eu fico... Poxa... Eu fico meio na pet, sabe? Porque eu sou muito hiperativa Então eu gosto de estar me movimentando o tempo inteiro Só que faz parte, né, gente? A gente tem que aceitar todas as fases das nossas vidas Ter resiliência, né? E é isso Amo vocês E vou tentar aparecer aqui Mais pra vocês hoje, tá bom? Então... Hum... Tô amando A interação de vocês aí Na caixinha de perguntas Gente Sério Manda aí na caixinha de perguntas Realmente que vocês querem ver Que a L Eu gosto mais de ver seus treinos Posta conteúdo de maquiagem Posta conteúdo De receita Então falem, gente Eu quero a ajuda de vocês Até porque eu quero trazer o que vocês gostam Entendeu? Porque quem manda aqui é vocês Cara É... Eu consegui Acabar com a internet desse mês Um segundo, véi Só renova dia 25 Mas eu acho que eu comprar um Pacote adicional Vive, me ajuda Vou contar uma coisa A internet Acabou E aí eu vou treinar Vou tentar fazer os vídeos E depois postar pra vocês Eu só tô conseguindo Usar o Wi-Fi Tudo aí, homem Que Vocês tão cobrando muito caro E A internet não tá dando conta, não E eu esqueci o tênis Eu tô tentando Eu calço 37, 38 Eu tô tentando colocar um tênis aqui Número 36 Que ele disse que ia ter no meu pé Por que eu sou assim, véi, hein? Por quê? Me diz aí Enfim, né, gente? Não consegui um tênis Que caiba no meu pé Ou seja, não vai dar pra ir pra academia Mas não é desculpa pra não treinar Eu vou treinar aqui em casa Eu vou mostrar pra vocês Que dá sim pra treinar em casa Dá pra subir escada Dá pra descer Dá pra correr Não importa não ficar parada, viu? Tem gente aqui me pedindo dicas Então já Essa dica aqui pra vocês, viu? Eu vou tentar filmar um pouquinho do treino E mostrar pra vocês E outra É, vocês sempre me pedem dicas, né? Ai, Anny, me ajuda aí Tipo, posta receitinha Posta O que você come Posta seus treinos Mais tarde eu vou postar Um aliado que tá fazendo toda a diferença Fiquem atentos Quero todo mundo de olho Pra que mais aquela gordurinha localizada Sabe? Pra melhorar a flacidez Então Fiquem de olho Que vocês vão amar Tá vendo? Essa é a pessoa morta Deixa eu falar uma coisa É... Vocês estão pedindo pra eu compartilhar mais, né? Meus treinos Tem até um destaque aí No meu feed No meu Instagram aí Vocês olham de treino, tá? Perespinhos Traga paz Viva em paz Tá tudo